Oi amigo Melos, bem-vindos a... Eu caí na água Oi amigo Melos, bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos aqui pra mais um episódio de Savera Que se não me engano era pra ser o quarto Tem que ser o quarto Porém antes de começar, eu queria agradecer de verdade pelos mil inscritos Que a gente acabou de chegar Eu tô assim, vocês são incríveis Sejam bem-vindos ao canal, vocês estão chegando agora Vocês estão vendo do Instagram, do TikTok com certeza Prazer em conhecer vocês mais pessoalmente Porque essa plataforma aqui é pequenininha agora Agora, porque a gente não sabe como é que vai ser futuramente Muito obrigada de verdade pessoal Por todo mundo que tá chegando aqui agora Não precisa oferecer skins Eu tô olhando agora pro meu Stevezinho aqui Mas é porque o Launcher ainda não lançou Uma versão de Optifine pra 1.18.1 Tudo bom? Antes de começar esse episódio, eu quero contar uma história pra vocês O que aconteceu nesse episódio Bom, eu não sei se essa plantação tava aqui no último episódio Eu não sei de nada, eu só sei que Aconteceu tanta coisa que Eu tô com vontade de, assim, pular de paraquedas Sem um paraquedas Estamos aqui junto com o Porco Pigmeu A gente vai cantar aqui pra vocês Os últimos acontecimentos Eu não tenho disquição pra andar no F5 Vamos contar pra vocês aqui O que era pra acontecer nesse episódio Que não aconteceu Primeiramente, o nosso intuito do episódio Era fazer uma farm de ferro Porque a gente precisa de muito de ferro E não dá pra ficar minerando todo o tempo, né? Ao do time fica difícil Antes que o episódio comece Eu vou dar uma dormida aqui Porque tá tarde E no... O que que eu fiz aqui? E nesse baú que tá aqui Pra vocês terem ideia É o baú que tá com as coisas Que a gente pegou lá na Lush Caves Que a gente foi no último episódio Mas antes vamos dar uma dormida aqui Você sempre rouba o meu lugar na cama Você tem que ir pra tua casa Mas não fique magoado comigo Eu preciso da sua ajuda Eu tenho que gastar esse... Isso daqui com você Você não come carne podre, não Você vai comer uísca sachê, cachorro Eu, hein? O nosso objetivo no episódio de hoje É fazer uma farm de ferro Galera, não dá Não tem como Eu percebi que não dá pra fazer a farm de ferro primeiro A gente precisa fazer uma farm de mob Galera, é o seguinte A gente tem um problema gigantesco Eu peguei uma boa Na livre e espontânea vontade Assim E abri o Seed Map Que pra quem não sabe Se você jogar a seed do seu mapa No Seed Map Que é um site Ele mostra pra você Todo o mapa da região E eu descobri Que a gente No momento não precisa fazer farm nenhuma A gente precisa correr atrás do Nether Porque o Nether vai ser a nossa salvação no momento Galera Lascou Muito Eu encontrei o portal que eu tava procurando Demorei Mas eu encontrei E eu encontrei uma parceria Junto com esse portal Que se eu não matasse essa pessoa Ela ia me matar Olha ali no cantinho O desenho que apareceu Pronto Eu tô com Mal presságio Eu tô lascado Porque eu também descobri Pelo Seed Map Que tem uma coisa aqui pertinho Olha só o tanto de coisa que tem aqui Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Olha como é que eu tô Olha o Toro Vindo atrás de mim Tá ficando louco Ai ele pula hein Que sacana Que Infelizmente Não rolou também Então Qual que é o objetivo principal desse episódio Nem eu sei Porque o nosso objetivo principal Era fazer uma farm de ferro E eu não consegui fazer a farm de ferro A gente precisa primeiro ir ao Nether E conseguir alguns itens lá Importantes pra fabricação da nossa farm Enquanto a gente não vai no Nether A gente não consegue fazer isso Então Antes de tudo começar Eu decidi fazer uma coisa aqui É Eu consegui um cavalo no meio do Dos vídeos que eu tava gravando E não deu certo Então esse aqui é um novo patch Que Muita gente Quer escolher o nome Eu não sei o que eu tô dizendo Objetivo Na moral Eu acabei de acordar Foi mal Então temos mais um cavalo Pra nossa família Então se vocês quiserem nomear ele A descrição A descrição dos vídeos Socorro Betoneira Quem quiser dar um nome Pro nosso querido cavalinho aqui É só vocês comentarem aí embaixo O nome com mais likes Vai ser o nome dele Então O nosso cachorrinho Do último episódio Pra quem escolheu o nome dele O nome dele vai ser Esmeralda Foi o nome mais bonitinho Que eu encontrei Um significado muito bonitinho também Então Seja bem-vindo A nossa família A Esmeralda Você vai ser Tratada com muito carinho Você vai ser a nossa chorrinha E pra dizer o nome Do nosso outro axolote Que não apareceu No outro vídeo Inclusive Eu vou mostrar aqui pra vocês Agora como é que ele é Tá Esse aqui é o nosso axolote amarelo É o Pikachu Ele já tinha o nome escolhido Por mim E esse aqui é o nosso axolote Marrom Que ninguém viu No outro episódio Porque eu esqueci Eu cortei ele Sem querer da edição É uma gracinha Esse axolote E de acordo com os nomes Que vocês escolheram A gente decidiu chamar Esse axolote De rubi Cara Seja bem-vinda Família rubi Meu Deus do céu O rubi tá Ela é gatota Meu Deus do céu Qual é o principal significado Desses dois nomes Nos nossos animais em destinação Pikachu Porque ele parece um pokémon E rubi E esmeralda É por causa da nossa série Gente A série tem o nome De um minério Chamado safira Um minério muito bonito Tudo bem que esse não foi O principal motivo Da série se chamar safira O principal motivo É porque tem a série De safira Eu não vou fazer merchan Resumindo A série se chama safira Temos a esmeralda E a rubi E pelo amor de Deus Se vocês quiserem A maior chance de eu escolher Um comentário Em que o nome do cavalo Seja algum minério Só não chame de carvão Porque é maldade A possibilidade de eu escolher Um nome que seja De um minério Pro cavalo É tão grande Que vocês não tem nem ideia Então fiquem à vontade O comentário é de vocês Ó a corzinha dele Ele é marrom Ele não parece um rubi Porém Tô tendo no meu coraçãozinho Ó que bonitinho Provavelmente o episódio De hoje então Já que não tem tanto objetivo Porque nenhum objetivo Desse episódio Conseguiu ser cumprido Vamos fazer então Um laguinho Pro nosso axolote Pra ele poder viver Mais um pouquinho mais Porque é muito difícil Viver num balde de árvore Imagina que deve ser muito chato Vou dar a nossa Nossa carne aqui Pro Pra esmeralda Tô a esmeralda Ah é verdade Eu queria correr atrás De fazer um corante Rosa pra esmeralda Não sei Eu vou tentar fazer corante Pra ter duas rosas aqui Deu roxo Não tá ótimo O roxo tá bom Pra quem não sabe O que eu acho impossível Se você pegar um corante E clicar no cachorro Você muda a cor da coleira Ó que bonitinho Pronto Agora nós temos A nossa querida esmeralda Ó que bonitinha esmeralda Tudo bem Poderia fazer verde Poderia Mas eu não tenho um cacto Então Vai esse mesmo Cara Meu Deus do céu Que ódio que tá dando Esse zumbi Meu Jesus amado Cada vez que ele faz um barulho Eu tô sentindo na minha alma Ele tá aqui em cima Não é possível Ó Nossa Tá muito alto o som dele aqui Ah Seu danado Você tá aqui Nossa Eu também não ajudo né Olha só o espaço Que eu larguei aqui Sem tocha É gente Eu fiz o oco da casa É O oco da casa O teto da casa é oco Ai Que paz agora Só o barulho dos nossos animaizinhos Barulho de mainada Agora vamos focar no objetivo principal desse vídeo Vamos pegar uns ossos Que tá aqui no Que eu já peguei inclusive E vamos fazer nosso aquário Barra açude Para o nosso axolote Pikachu E rubi Pra isso Eu vou cercar ele de madeira também Mas antes eu quero fazer o buraco Pra mim ter mais noção ainda Do que eu estou fazendo né E esse aqui vai ser o formato Do nosso açudezinho Praticamente Mas pra não ficar tão feio assim A gente vai vir aqui um pouquinho mais longe E vamos começar a cavar Esse pedaço aqui Que inclusive era pra ser aqui A nossa farm de mobs Né Se desse certo Pra poder limpar um pouquinho aqui Gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Um desse daqui no chão Vou transformar tudo isso daqui em bone meal O que não dá muita coisa E vou clicar Automaticamente Olha só Ele transformou tudo em sua volta Musgo né É musgo isso daqui Ou é limbo Não lembro o nome mais É Musgo Se você usa bone meal Num bloco de musgo Ele transforma toda a sua volta Em musgo também E é o que a gente vai usar hoje Pra poder fazer A nossa farm Nossa farm não A nossa Nosso quintalzinho Pra vocês verem que rendeu bastante A gente já tem 44 blocos Eu vou fazer isso mais uma vez Agora vamos coletar esses últimos blocos aqui Porque amanhã a gente já vai começar A fazer a casinha pra Rubi E pro Pikachu Porque eles estão morando no balde Desde quando a gente se conheceu E isso não é lugar que se more né Morar num balde Vocês se imaginariam Morando num balde? Vocês podem ver que ficou meio Um rombo aqui Então vou tapar essas coisas aqui Com bloco de terra Só pra não ficar muito feio né Pronto Terminado o nosso objetivo Vamos correndo pra casa Como se tivesse um bicho atrás de nós O que provavelmente pode acontecer Vamos dar uma mimida aqui Pra gente poder fazer o aquáriozinho Barra açude Para o nosso querido Axelot Porque por sinal Vai ficar bem bonitinho aqui né Na janela do nosso quarto Agora amanhecendo Olha que bonito sol Ali coisa mais linda Olha só uns Meu senhor Quanto bicho Olha isso cara Não é normal isso daí não Que isso Explode Nossa Tapar nosso acidente aqui Na verdade eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a tapar com bloco de musgo né Eu tenho um plano gente De colocar blocos assim ó Pra poder disfarçar né Até que disfarça bem ainda A terra A grama normal Com o musgo Sabe Eu tenho um plano de começar a fazer desse jeito Assim ó Olha só Dá uma desencanada bem bonita no mapa Fica bem organizadinho Não fica tão favelado assim né Precisa fazer outra pá Gente eu tô precisando tanto Pegar uns diamantes Fazer uma ferramenta Que dure cara Porque tá muito difícil Preciso reorganizar meus baús Tá muito bagunçado cara Tem item aqui Que se eu juntar Já dá pra fazer muita coisa Só que eu não junto Porque eu não tenho espaço Tá ligado Pronto A gente já tem o nosso bagulhinho aqui feito Já tem a borda do nosso coisinha Agora é só a gente cavar mais um pra baixo Porém acho que eu vou fazer isso depois Porque senão vai ficar difícil de eu colocar água Eu tô com aquela água infinita lá em cima E eu vou aproveitar ela pra poder encher meus baldes Aqui eu não vou fazer diferente Eu vou fazer aqui um lugarzinho de água infinita Pra ficar mais prático Pra gente poder encher o nosso açude E pra quem não sabe deixar a água infinita desse jeito aqui gente É muito fácil cara É só você fazer linhas de água infinita Na diagonal sabe Aqui vai ter um bloco Olha só Já transformou tudo Tá vendo Foi só colocar um bloco aqui E ele transformou toda essa linha aqui E vai transformando de lá pra cá Aqui como não tem cola É só colocar outro bloco E pronto Já estamos com o nosso laguinho completo A gente só vai afundar ele mais um pouquinho Vamos tapar esse buraco de água infinita Que não vai ser necessário E agora é só a gente correr atrás De fazer uma cerquinha aqui Com o nosso açude né Pra isso a gente vai lá dentro de casa É só pegar aquelas madeiras da árvore gigante Que a gente derrubou E vamos pegar nossos axolotes aqui né Porque já já eles estão indo pra casinha deles também Eu acho que eu coloquei a madeira aqui fora Não é possível que eu gastei tudo já de madeira Não, não Tá me zoando que eu gastei toda aquela madeira lá E eu não tenho mais nada Eu vou precisar sair e catar madeira Cara eu não tô encontrando o real Eu não tô acreditando que eu gastei toda aquela madeira de novo Nossa velho Não acredito que não tem Beleza A gente vai ter que pegar umas madeiras de carvalho Que é o modelo da casa Que é tudo carvalho Vou aproveitar pra pegar as mudinhas que eu tenho guardado a todos esses tempos Porque a gente vai plantar tudo hoje Vamos sair com alguma comida no bolso Porque vai ser festuação Então vamos fazer o seguinte Vamos montar aqui no nosso cavalinho sem nome E vamos ir um pouquinho distante Porque a nossa plantação vai ser mais pra cá Eu queria fazer uma floresta inteligente Aqui é um lugar mais ou menos plano Então eu quero começar a fazer nossa floresta inteligente aqui Como assim ó clinhas Uma floresta inteligente É o seguinte As florestas nascem de qualquer forma no bioma né E aqui eu queria fazê-las retinhas Com espaços bonitinhos Pra não ter uma invasão de uma árvore na outra Então a gente já vê em algumas florestas Inclusive numa floresta aqui pertinho de casa De eucalipto cara Eles plantam tudo metrado Bonitinho Cuidam certinho Vira uma floresta linda Às vezes acaba cabendo mais árvore desse jeito Do que não sendo desse jeito Então vamos dormir aqui Porque tá ficando de noite E a gente vai começar a fazer a nossa florestinha Além de pegar as árvores A gente vai plantar essas mudinhas Que eu prometi há tanto tempo pra você Eu acabei vindo a pé Eu larguei o cavalo pra trás Tudo bom? Pra plantar a gente tá com 12 mudas Então a gente vai fazer uma fileira de 12 aqui Vamos começar nesse bloco A gente vai contar de 5 em 5 Então 1 A partir desse 1 Calma aí Calma aí Calma aí Eu tô nem errado 1 2 3 4 5 1 3 5 2 4 3 6 2 5 1 4 Plantamos nossas árvores Olha só Ela vai vir lá do começo A gente vai fazer uma fileira aqui praticamente E a gente vai expandindo até chegar na floresta A floresta nem começa aqui perto Mas vamos fazer ela começar dali pra frente Vamos começar a pegar nossas árvores aqui E o que a gente encontrar de seppelin depois A gente colhe e planta novamente Como sempre Bom pra isso o que a gente vai fazer aqui A gente vai completar esses cantinhos aqui Com um bloco de músicas que eu esqueci lá dentro do baú Essas esquinas não podem existir Então a gente vai completar aqui com esse bloquinho de músculo E a gente vai passar cerca em volta Pronto A gente já terminou aqui o nosso laguinho pros Queridos Pikachu e Ruby Fiquem à vontade pra se divertir aqui nos laguinhos de vocês Essa é a nova casa de vocês Eu espero que vocês gostem Sejam bem-vindos à família E quem gostou aí do Ruby Ruby que foi um mistério né O último episódio a gente viu que tinha dois Axolot E depois quando eu fui assistir na edição Eu percebi que eu tinha cortado A parte que eu tinha capturado o outro Axolot também Foi lá na caverna junto com o Pikachu Eu encontrei ele cinco minutinhos depois Mas eu fiz o corte Porque o vídeo que eu gravei na caverna Tinha uma hora Então não me dá pra fazer uma hora em dez minutos né É muito difícil Esse bicho tá muito agitado E eu vou aproveitar agora o nosso espacinho aqui Pra poder separar as ovelhas dos bois Eu quero ver se aqui Eu faço uma... Quero fazer mais ou menos isso daqui ó gente Tem exatos um trigo aqui Pra chamar a atenção desse povinho Que é o que a gente vai usar Eu preciso que eles fiquem pra cá ó O que eu vou fazer aqui é o seguinte Eu quero fazer um corredor aqui ó Mas pra isso eu preciso de espaço Venham pra cá meu Deus do céu Como que eu vou construir? Cara tá complicado aqui véi Tá assim eles já não passam Beleza eu vou quebrar essa cerca aqui Eu vou chamar a atenção desse pra gente pra cá Aqui ó Vem aqui vem aqui gado Beleza vai 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 Foi Foi cara foi Nossa que difícil mano Beleza Aqui a gente vai fazer Um portãozinho E olha só Assim a gente não invade tanto espaço assim Dos bichinhos né Agora vai ser complicado Preciso muito tirar essas duas ovelhas daqui Essas três ovelhas né Que é a pai, a mãe e a filha Então o que eu vou fazer? Eu tô pensando em Eu vou fazer um cercado aqui Pra não deixar que eles saiam pra longe Isso aqui eles já não passam Quero fazer isso daqui Eu vou quebrar essa cerca E vou abrir as portinholas Agora eu vou chamar todo mundo Mas eu não vou deixar todo mundo entrar Isso a ovelha que tá em primeira aqui Vai ovelha vai ovelha Vai ovelha Ah você não passa né Por um bloco Pera aí Mas voltem pra cá Vem pra cá Ei você vai aqui Pensando na vida mano Meu Deus do céu Não 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 Sai 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 não Mano Ai véi que difícil Pronto Separei três sacas Já é alguma coisa Agora Essas três ovelhas Vem pra cá Tem uma intrusa aqui no meio Mano essas ovelhas Que ódio que dá Isso Foi Mentira que eu consegui Caraca velho Que trabalhoso Deu tudo certo Beleza Agora vamos pegar aqui essas ovelhas E vamos jogá-las pra cá Vem aqui ovelhas Agora dá pra quebrar toda essa armação aqui também Que não é mais necessária E pronto Agora a gente já tem o espaço da ovelha Espaço da vaquinha Dos axolotes Que eu inclusive preciso colocar umas trochas Tudo 100% iluminado aqui fora Olha que perfeição Agora a gente tem o espaço Ah Você vai vir dormir comigo ué Você acha que você vai dormir aí na cozinha? Vem Esmeralda Esmeralda Oh Vamos cara Esperando Ó Tá nascendo um monte de mob lá embaixo Vamos dormir Vem Esmeralda Vamos Entra no quarto Pronto Esmeralda vai ser nossa companheira de quarto Vamos dormir aqui E vamos ver se não nasceu muito mob hoje É É um padrão né Foi uma jam feia da vida Não foi tão assim A gente acorda com esse cenáriozinho aqui do saxolote Pra um lado e pro outro Feito doido E o nosso cavalo ficou lá longe Vocês tem noção de que eu fui embora Larguei o nosso cavalo pra trás Eu sou um pai muito desnaturado velho Que isso Ai cara Tem um esqueleto aqui velho Ah morreu Olha Nossas árvores inteligentes começaram a crescer já Cresceram rápido inclusive né Olha que bonitinha essa daqui Olha o degrau Vamos pra casa Filho de Cristo Eu larguei você pra trás Que eu esqueci de você Me pedi desculpa Você também merece um lugarzinho assim hein Eu tô pensando sério Verdade viu Acho que eu vou até fazer isso já Aproveitar que eu tô aqui Aproveitar que eu tô aqui Aproveitar que eu tô aqui E é isso galera Esse foi o episódio de Safira Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pelos mil inscritos Que a gente acabou de chegar agora no canal Muito obrigado por tudo o carinho Que vocês estão tendo pra mim Nas outras plataformas Eu fiz umas reforminhas aqui Que eu já mostrei pra vocês agora Aqui nesse mini clipezinho Que a gente sempre faz em todos os episódios Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Se vocês não forem inscritos Porque tem vídeo toda semana Toda sexta Agora o horário mudou Não é mais 6 horas da tarde Agora são meio dia Porque o horário que vocês estão mais Vendo os vídeos aqui Tudo bom E é isso Muito obrigado pelo carinho de todo mundo Por ter ficado aqui comigo até agora Eu vejo vocês no próximo episódio de Safira E é isso Deixem o like Compartilhem com seus amigos E vejo vocês na próxima Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto